Checando o volume, pressão dos graves, agudos, ok. No ar, pela TV Replay, o programa Revelação. Estamos iniciando mais uma etapa na cidade de Canhotinho. É o mês de fevereiro e a gente começa com agradecimentos. Agradecemos aqui a banda Arthur Costa e também a banda Swing do Andinho que nos proporcionou esse som maravilhoso que você está ouvindo e que vai curtir assim. Transcrição e Legendas Pedro Negri Agradecer também aos nossos convidados, nossos jurados. Quem está conosco é Tiane Nani. Andinho da banda Swing do Andinho e assim está o nosso quadro de jurados. Vamos iniciar com o tempo é livre. Teremos três competidores. Sebastião, Arthur, Dão, o Repente. Depois o Abimael, Pedro, o Basquete, o Freestyle. E depois Ricardo, Luciano, Alisson, Ednaldo, Cleberson e Alivelton. Com o Ufuá, eles vão interpretar a música A Praieira. Então, quem vai chegar primeiro é Sebastião, Arthur, o Dão, do Repente para vocês. 29, homens, mulheres, 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 pessoas honestas, sublimes e essas troças tão belas. E também essas velhice, os tocadores da meninice que fazem a perna com ela. Boa noite, diretora Ediane, advogada, diretora do Paz do Calor, uma escola por Sagrada. Que lá onde eu trabalhei, depois de Aponente, hoje eu trabalho é naca. Boa noite, Zé de Minha, nosso grande locutor. Na rádio comunitária, ele tem muito valor. Ali no povo da cidade e toda a comunidade do homem trabalhador. Boa noite, sufritude, companheiras e companheiros. Nossa terra tão sublime, a terra de Aladupeiros, a terra dos dois irmãos. Quem é o pio faz união no nosso solo, o Agroespeiro. Essa é a minha poesia, com a maior proporção que Deus mandou ele e deu, essa boa profissão. Depois dela que trabalhei, dela também arranjei o meu pequenino pão. Agora eu peço também, se possível, para falar. Se o animador, como o rapaz, quiser também ordenar, Posso cantar um louvor ao nosso Pai Deus do Chalá? Posso. Tem que acreditar, tem que obedecer, Tem que usar a fé, também tem que crer, Tem que ser linha, e ser avarão, E me tá de verão, para poder vencer. Tem que ser linha, e ser avarão, E me tá de verão, para poder vencer. Tem que ser Moisés, contra o faraó, E ser um guerreiro igualdoso, é. Tem que ser da filha, para poder vencer bolinhas, E a fé de Japão, ser igual a José. Tem que ser Daniel, na cova dos milhões, E me tá de verão, que Nazaré. Tem que ser Daniel, na cova dos milhões, E me tá de verão, que Nazaré. Tem que ser Lão Batista, carregando a cruz, Lembrando os caminhos, com a cozinha da luz, Anunciando o nome do Santo de Deus, Nosso Salvador, com Cristo Jesus. Anunciando o nome do Santo de Deus, O Santo de Deus, com o Santo de Deus, O Santo de Deus, com o Santo de Deus, Essa é minha poesia, que se torna estriguante, Poesia nordestina, que se chama de repente, Que é parte desse momento, Um grande desenvolvimento, Através de toda gente. Poesia elevada, Essa é muito especial, Devirada da natureza, Do reino celestial, Desprezendo e canhotinho, E fazendo o meu gestinho, Do Atlético, Meridio ou não? Esse é o Sebastião, Que é bem repetista, Que já escreveu três livros, Que está na minha lista, E vou comentar os quatro, Para ficar mais risado, E a ideia repetista. Aqui vou me despedindo, Do auditório, é pouquinho, Não posso rimar, nem vestar, Nem cantar devagarinho, Mas vá, aprestem na minha mão, Vivo nesta ocasião, Com muito amor e carinho. Terminei a poesia, Que tem o acima toda hora, Agradeço o animador, Que já vem chegando agora. Eita, Com prazer e satisfação, Atravo, aperto, De mão, Adeus, que eu já vou embora. Muito obrigado, Por esse momento, E tem todo o rapaz, Que o nosso senhor, É que eu também. Aí, Sebastião, Arthur, Dão, Do repente, Próximo candidato, Abimael Pedro, Ele que vai trabalhar aqui, Um basquete freestyle, Acompanhe. Aplausos. I got a mat, I could, E aí 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 E aí